Melhor curso online de corte e costura de roupas do Brasil. E você ainda ganha de brinde esse precioso livro de consertos de roupas da professora Marlene Mukai, entregue na porta da sua casa. É isso mesmo que você ouviu. E imagine só, você sendo capaz de costurar com segurança, sem medo de estragar tecidos, todas as principais peças de roupas femininas, do zero ao avançado. Estudando comigo, no curso Gente que Ama Costurar, o único curso online de corte e costura que é reconhecido pelo MEC. Se você ficou interessada, aperte aqui agora, em algum lugar, logo abaixo deste vídeo, para saber de todos os detalhes do curso. Vai abrir uma página para você ler a lista completa de todas as aulas. E se você gostar, aproveite para fazer a sua matrícula hoje, com 50% de desconto. Você terá acesso imediato a mais de 300 aulas, gravadas para assistir pelo prazo de 5 anos. O curso inclui várias apostilhas digitais completas e molde todas as peças para baixar, imprimir e guardar para sempre com você. E você ainda tem 30 dias de garantias para testar o curso. É só clicar e aproveitar. Vou ficar te esperando. Um beijo e fique com Deus!